É a coisa cedo, vamos trabalhar, é a coisa cedo, vamos servir, hoje deve-me ter Jesus virar. O que está a sua igreja? 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 Boa tarde, bem amados, em Cristo Jesus. Boa tarde, boa noite para os outros. Que Deus vos abençoe. Todos que estão em uma linha, sejam abençoados, sejam abençoados. Estamos aqui ao vivo, um angolê, um angolê júbilo. Glória ao Senhor, fica conectado, bem amado. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Partilha esse link, convida alguém, comenta. É uma forma de evangelização, glória ao Senhor. Deus te abençoe, o homem do azete. O meu irmão, o embaixador do angolê júbilo na França. Riquembunga, Riquembunga. Fica conectado, fica conectado. Meus amigos brasileiros, ficam conectados. Deus está no comando deste sábado, aleluia. O tempo já chegou, para que a gente possamos glorificar o nome do Senhor Jesus. O nosso convidado de dia, é o nosso irmão. Saquei, foto, angol e manja da Alemanha. Fica conectado, daqui a pouco. O meu convidado já vai fazer a sua entrada. Glória ao Senhor. Glória a Jesus Cristo. O angolê júbilo é um espaço de muita solidão. A diversidade, a fraternidade, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. E quando estamos à espera do nosso convidado de dia, vamos desfrutar essa música da nossa irmã, Clarece, capitão de Angola. Está dizendo o que aconteceu, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Glória, glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O meu convidado já está na plateia do mongolê júbilo. Glória, 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 glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Desfrute essa música. E quanto aqui, estamos a dar um pouco de respiração ao nosso convidado de dia, para se preparar muito bem. E depois daí, vamos arrancar o que é mais importante para este sábado. Glória ao Senhor. Nosso Deus é bom. Aleluia. Está aqui o fim de semana, pula, 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 bem amado Descute essa música Glória a Jesus Glória ao Senhor Jesus Cristo O nosso Salvador, o nosso Redentor, aleluia Seja bem-vindo, meu convidado Saquifoto Angol Imange a partir da Alemanha Obrigado, obrigado, senhoras e bem-vindos Que estão aí do outro lado Obrigado por estar sintonizado no dia de hoje Nesse grande canal Mwangolê, Jubilê, juntamente Com o senhor Eduardo Lunga Mbuta que está do outro lado Aqui é o Saquifoto O homem da Angol Imange TV Tamo junto Amém, amém, glória a Deus Estamos juntos, estamos juntos O nosso convidado diz que estamos juntos Nessa plateia do Mwangolê Jubilê Glória a Deus Que Deus abençoe Dinti QC de Londres Deus abençoe O meu ambassado do Mwangolê Jubilê na França Regenbonga, Regenbonga Verados Verados As coisas estão chegando no Mwangolê Júbilo Mwangolê Júbilo é um espaço cultural Promocional da música Um espaço para todos nós angolanos na diáspora E também aqueles que residem em Angola Inclusive também Os países lusófonos Como os brasileiros Também são bem-vindos Nesse espaço Mwangolê Júbilo Júbilo Glória ao Senhor Glória ao Senhor Jesus Cristo Ele que permitiu que esta noite Possamos estar aqui junto Para glorificar o Seu nome A Bíblia diz Nós não podemos fazer nada Sem a presença de Deus Em todas as coisas que nós queremos fazer Então, meu amado Eu vou te pedir Por respeito Se podemos orar Para deixar todos nas mãos do Senhor Oramos em nome Pai Santo, te agradecemos Pela tua presença no nosso meio Tu és Deus do tempo E de circunstancia Pai Santo, pela tua graça Que esta noite Estamos nesta plateia Do Mwangolê Júbilo Iremos jubilar Este fim de semana Contigo, Espírito Santo Toma conta Desde o princípio Até o fim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Tu és cobrir este métro Pelo sangue do cordeiro Tu és declarar a vitória da cruz De nosso meio Em nome de Jesus Abençoe-me Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Como edificat A nossa comunidade Em nome de Jesus Cristo Obrigado Yahweh Glorifico teu nome Em nome de Jesus Oramos assim Amen 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 Glória ao Senhor Glória ao Senhor Já estamos aqui Já estamos aqui no ar Convida alguém bem amado É uma forma também De evangelizar É uma forma É uma forma De edificar o corpo de Cristo É uma forma De ajudar A nossa comunidade angolana Aqui na diáspora Espalha essa informação Espalha o link Aleluia Glória ao Senhor A música que a gente Estamos ouvindo no fundo É da nossa irmã Clarice Capitão De Angola Descuta Descuta Meu amado Vai Aleluia 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 Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória ao Senhor Glória ao Senhor Sim povo de Deus Cada coisa tem seu tempo Desfrutamos um pouco A irmã Clarice Capitão De Angola Está fazendo Boa obra Do Senhor Pode também Ir no Facebook Fazer a pesquisa Pode escutar Suas No Youtube Canal Clarice Capitão Uma benção Para o corpo de Cristo Para Angola E para todos os países Lusófonos Glória ao Senhor E nesta plateia Esta noite Temos o nosso Irmão Da diáspora Saqui Foto Angola Imagem Mais conhecido Glória ao Senhor Hoje concretizou-se A promessa A promessa Uma dívida Eu tinha uma dívida Então hoje Paguei A dívida Glória ao Senhor Sem mais tardar Então Vamos arrancar Meu irmão Saqui Foto Angola Imagem Você tem muitos Nomes Até já não sei Qual é o nome Que eu posso Propriamente Te chamar Pode introduzir Por que tu és Saqui Foto Angola Imagem Saqui Foto É nome Dos meus trabalhos Que eu faço Eu sou fotógrafo Sou cameraman E eu recebi Esse nome Por causa Desse trabalho Mas o meu Verdadeiro nome É Manuel Dombele E Angola Imagem TV É a empresa Que eu represento Então Para ter uma Referência Saqui Foto Angola Imagem TV Quer dizer Quando alguém Fala Saqui Foto Angola Imagem Ele está Sabendo que não Esse aqui É o Saqui Foto Que nós conhecemos Porque 99% Muita gente Não conhece O meu nome É o Saqui Angola Imagem TV Amém Amém Angola Imagem Angola Imagem É o nome Mais conhecido Do nosso Irmão Saqui Saqui Foto Angola Imagem Glória Glória ao Senhor Jesus Cristo Aleluia Yes Angola Imagem Está nessa Plataia Nessa Plataia Que bênção Que bênção Para todos Angolanos Que estão Na diáspora Aleluia Hoje é o dia Do Saqui Foto Angola Imagem Não troque Não Não troque Não A sua Identidade Copia Somente Nunca podemos Aleluia Troca a nossa Identidade De Angolanidade Aleluia E pois estamos Aqui Não podemos Trocar Nossa Identidade Não podemos Esquecer A nossa Cultura Então Esse espaço É focalizado Segundo O nosso Programa Nossa Cultura Nossa Identidade Aleluia Glória ao Senhor Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Então Nosso No Facebook No Facebook As tuas Atividades Aqui na Diáspora Muito obrigado Estás a fazer um bom trabalho Da sensibilização Da informação Da mobilização Para angolanos Que estão na diáspora Tanto como Aqueles que estão No interior do país Que Deus te abençoe Pelo serviço Que estás a fazer Obrigado Muito obrigado Então Meu irmão Para arrancar já Numa primeira Pergunta Pode ser que Também nos eventos Tenham também Uma pergunta Cerca Da diáspora Angolana Porque nós Angolanos Estamos aqui Na diáspora Mas não Nos conhecemos Muito bem E muitos Também perderam Aquela identidade De angolanidade E como é que Tu vês A diáspora Angolana Aqui na Europa Ou aqui Mesmo no exterior Do país Qual é a sua Opinão? A minha opinião Que eu posso dizer O que tem a ver A diáspora angolana Nós temos um problema Muito a sério Nós temos Os angolanos Na diáspora Não estamos unidos Os angolanos Na diáspora Não conseguem Mostrar Que esse aqui É um irmão Que já tem Esse passo Para nos dar Força Para ele aí Os angolanos Na diáspora Querem ficar A cada um Com o canto D O problema Que nós temos No país De tribalismo Eu vou dizer Esse problema Está a continuar Aqui na Europa Está a continuar Porque Há momentos Que você Vai no sítio Ex-angolano Mas ex-tratado Como congolês Há momentos Que você vai Fazer uma reportagem No lugar Está deslimitado Todo mundo É angolano Mas você vai encontrar Que aquele aí Está no canto D Não tem a ver Contigo Esse aqui Também está no canto Não tem a ver Contigo Mas no fundo Desde que nós somos Filhos da mesma casa Devemos ter A mesma cultura Então Se nós estamos Aqui na Não estamos Conseguindo Seguir Entre nós Então É um problema Sério Esse é um problema Sério O que é bom O que é bom Eu acho que Os angolanos Já devem entender Que não Nós viemos De um país Que é angola E estamos Aqui na diáspora Eu vou dar Exemplo Tipo Os turcos Qualquer título De que ele está Desde que aparece Um irmão turco Que está Procurando trabalho Que está Precisa ajuda Você sente mesmo Que essas pessoas Estão lá 100% Para lhe ajudar Eu já trabalhei Com os turcos Você vai lhe encontrar Ele tem empresa Que você também tem Mas No grupo dele Os que estão Trabalhando Você sente mesmo Que tem aquela união Mas nós Como angolanos Se você tem empresa Quem vai Estragar uma empresa É o próprio angolano Então Não temos Um espírito De união Não temos Eu Se vocês estão Seguindo a minha reportagem Assolutamente Que eu estou a fazer Estou a querer mostrar O que que os angolanos São capaz O que que os angolanos têm O que que os angolanos Podem fazer O problema é qual Tem também outros que estão lá Que não estamos de acordo Então o trabalho não avassa O trabalho fica bloqueado Então nós estamos A própria forma Como é que o nosso estado Deve divulgar O tema Que os angolanos têm que estar unidos Nós não estamos unidos Nós estamos unidos Nós estamos unidos Segundo a palavra De um angolimagem De um angolimagem Na diáspora O espaço De caráter Música Grosso Da promoção Da música A revanjo de Cristo E também Da nossa De todas as novidades O angolimagem É a diversidade É a fraternidade É a verdade Aleluia Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Fica ligado Fica ligado Glória ao Senhor Jesus Mesmo se a situação For difícil na vida Nós temos a confiança Ao Cristo Uau 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 Meu irmão Se aqui Faltou Angolimagem Dizeste que Nós angolanos Cada um está no seu canto Não aquele espírito Da unidade Não aquele espírito De ajuda Mútua Se atingir As outras Nacionalidades Muito obrigado Pela tua resposta Mas o que tu pensas O que a gente Podemos fazer Com que Ficamos ligados Unidos Como outros povos Qual é a ideia Que você tem Da minha forma de ver É assim É assim Uma panela Esse problema Não começou Hoje Esse é um problema Que veja do país Ok Eu vou te dar Exemplo Típico Você está a fazer Um magnífico trabalho Você está a fazer Um bom trabalho Você está a apreciar Um bom trabalho Mas o que está acontecendo Nesse trabalho É o que? Você está a fazer Um bom trabalho Mas vai ser O que você está a fazer Dez Quinze pessoas Que podem viver Esse seu trabalho Mas nós temos Outros irmãos Por exemplo Quando está fazendo Uma coisa Que é live Vai encontrar Mil pessoas Duzentos Trezentos Quinhentos Pessoas Estão a seguir O que estão a fazer Esses angolanos Que tu vai dizer Que Bota Também vai falando Aqui O outro vai dizer Ai pá Angola e mais Vamos apresentar O que? Está vendo É? Sim, sim Então Isso aí Já está O problema De tribalismo Que nós temos Em Angola Estamos com ele Até aqui Na Europa Estamos a fazer Problemas De tribalismo Que nós temos Em Angola E levamos Também aqui Na Europa Sim Cem por cento Não tem outra Outra coisa Não tem outra Coisa Esse problema Estamos com ele Aqui Você vai ver Nas tuas lives Que você faz Não vai encontrar Alguém do sul Que está no teu Programa Assistir Eu notei Eu notei No meu canal Do Youtube Quando eu publico Um vídeo De Angola Sim, sim Você vai dizer Tem Depende dos vídeos Que você publicaste Há vídeo mesmo Quer dizer Você fica aí Publicaste um vídeo Às vezes 20 pessoas Que viram Mas quando você Publica um vídeo Como Você vai ver 200 pessoas Que vêm Esse vídeo Porque tem lá Nome do Congo Cada pessoa Quero saber O que é que estão A falar Porque é o país deles Yes Angolano Não quero mostrar Que eu sou Angolano Só quero dizer Que eu sou Angolano Mas de resto Não quero saber Então esse é o maior Problema que nós temos Imagina nós Que estamos aqui Com esse problema Que até agora É complicado É complicado Muito complicado Muito complicado Então nós devemos Fazer esforço Devemos comunicar 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 Eu ultimamente Já que estava A me fazer Eu tenho que fazer Programas em Que como Fazia programas Em que como Mas via também Críticas Dizia que isso aqui Você faz muitos Programas em que Outros angolanos Não entendem Então eu tenho que Virar mais outros Para fazer mais Programas em português Mas mesmo assim Continuam a fazer Os programas em que como Então A nossa cultura Como nós não temos Uma linguagem Nós não temos Uma linguagem Nós temos E devemos Só falar Para se comunicar Entre nós Mas temos Culturas que estão E são diferentes Sim, sim A cultura é Diferente Porque Angola É grande Cada província Tem seu dialeto E em Angola Eu sei que A língua Oficial É português E penso que É uma das questões Também eu queria Até perguntar Por que que Angola Não tem um dialeto Nacional Como os outros Países Africanos Que tem Tem também Suaíli Tem somalis E tem Lingala Outros países Tem uma língua Nacional Dialecto E por que que Nosso país Não tem Esta língua Nacional Porque estamos A ver que Em Angola Só falamos Português Mas não temos Uma língua Nacional Própria Dos angolanos Há pessoas De vez em quando Me perguntam Vocês falam Angolano Eu respondo Não Nós Não temos Angolês Línguas Nós só temos Português Português Mas não é a vossa Língua Qual é a vossa Língua Propriamente Essa aqui é a questão Que eu queria te perguntar Por que que Angola Não temos Um dialeto Próprio Com outros países Porque O nosso governo É o que tem Que fazer Esse esforço Se o nosso governo Conseguir Dar conta De A nossa língua Importante Então vamos Ter uma língua Que vamos Falar todo mundo Mas o problema Agora é qual Em Angola Nós temos Média 4 ou 5 línguas Diferentes Nós falamos 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 6 ou 7 línguas Que nós temos Em Angola Nesses Todas as línguas Qual é a língua Que nós podemos Falar Em Toda Angola Não temos Não tem Porque se você Falar aqui com Os tchocos Vai dizer que não Nós também Tchocos Vamos falar Que é nosso Se você Falar Sofiote Também Nós vamos falar Que é nosso Então o problema É o Estado Fazer esforço Meter as línguas Nacionais Nas escolas Amém Eu já tive Nessa entrevista Na Holanda Com o Eu mais Estive A dona Joana Freta Estou Com o Mundo Distante Ela Quando faz Os vídeos Só fazem Que com Praticamente É para se Identificar Eu sou No com Até hoje Que eu estou Na Europa Durante esse Tempo Que eu estou Mais de 27 anos Ainda não Encontrei Alguém Que faz Trabalho Na internet Que fala Fiote Que fala Que é Ganguela Que fala O mundo Só em vídeos Mas nós Os bacões Estamos a fazer Esse esforço Para essa língua Não perder Está vendo Então Quem pode ter Esse negativo É só o governo O problema Que nos governa Não fala Essas línguas Quem que nos Governa Não fala Essas línguas Então o que Que não faz Essa língua Que ele vai Ensinar A pessoa Entrega Aquilo Que ele Sabe Aquilo Que ele Tem Quem não Entende Essa língua Como Que você Vai ensinar As outras Pessoas Outra Língua Não tem Como Então Esse aí É o vosso Problema Vocês que estão Aí à frente Das câmeras Vem as Internet A pregar Faça Esforço A fazer O trabalho Nessas Línguas Fala Devega Em Como O que Como A nossa Identidade Identidade Glória 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 A dois-feira, o povo belge, alemã, 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 osa toujours angoli filhos de cobra e filhos de cobra. Filhos de cobra nunca mudará. Devemos puxar as nossas raízes. Aleluia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Wow, wow, wow. Isso aqui faltou uma imagem que dizeste, é bom, é bom, devemos pegar nossos dialetos. Mas o problema é que, como já falaste, nós não fomos ensinados esses dialetos na escola. E com essa idade, penso que será um pouco difícil. Mas esse plano é um bom plano, é um bom plano para que o governo possa implementar em aula na escola primária. Não sei se o que você quer dizer. Espera aí, espera aí, espera aí, mamãe. Dê-se, quando você está falando, não foi o mesmo que eu falo. Não foi ensinado nos escolas 100%. O nosso problema é qual? Eu vou dizer, nós temos mais velhos que nasceram nos anos 60, que não gostavam de falar essa língua. O pastor Júnior, que está aí, que eu cumprimento, vai ser da NDC. Parabéns de estar aí, porque ela me conhece muito bem. E é de dizer que não, eu quando me encontro com os irmãos, eu falo só que como? Amém. Quando eu me encontro com os irmãos aqui nas festas, no lugar, falamos aqui como? Amém. As pessoas me perguntam, mas como é que você não esquece de falar que como? Eu falo oito línguas, mas que como sempre, estão em primeiro lugar. Amém. Ok? Eu nasci com essa língua, cresci com essa língua. Então, não tem nada a ver com a escola. Não estamos a falar isso. Porque naquele tempo não havia ninguém para falar para nós. Se essa língua foi aplicada na escola naquele tempo, hoje em dia as pessoas podem já aprender a falar muita coisa. Aleluia. Você liga naquele que está em Luanda. Olha, em 93, não, em 2003, eu estava em Angola. Eu estava em Angola, eu fui, fiz uma reportagem da minha avó, que já é falecida, morreu há três anos atrás. Sim. Os que vivem com ele no Luanda, não sabiam o que podiam fazer. Saber, avô, eu que estou saindo ali, mas é que faço sentar. Mesmo a minha mãe, as coisas que eu estou a perguntar ao avô, mesmo a minha mãe não sabia. Ok. Está bem, né? O primeiro é qual? Nós estamos aqui em diáspora, os nossos filhos estão a falar com a língua. Os nossos filhos lá em casa falam com a língua. Em inglês, né? Sim, em inglês. Já sentaste uma vez falando? Você pode falar com a língua aqui, né? Inglês, 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 inglês. Até português é pouco, francês até não se fala. Mas é inglês? Sim. Aquilo sabe como se chama isso? Filhamos isso, filhamos e moa. Repita ainda mais, né? Again, again, can you speak again, please? Filhamos isso, filhamos e moana. Ah, ok. Quer dizer, é tal pai, é tal filho. Quer dizer, o pai já está falando, nós não aprendemos que como na escola. Se eu te levar agora a conversa que como, vai dizer, ah, essa parte, ah, essa parte. Mas estás aí a defender a cultura. Sim. Tudo bem, né? Sim. Estás a defender a cultura. Então tem que ser homem da cultura. Você que está a defender a cultura. Tem que estar o primeiro e a final posição. Amém. Amém. Nós já estamos aqui, tem pessoas que estão 30 anos na Europa. Já está esquecendo de falar português. Já está esquecendo de falar português. Mas já aprendeu a falar em inglês lá na Europa. Sim. Sim. E em inglês, quando eu saí na Europa, eu não estou no Congo. Mas não nasceu no Congo. Nasceu lá na Damba. Nasceu lá em Maquete. Mas quando eu falo em inglês, eu sinto mesmo, uau. Eu tenho pessoas que me identificam e falam, se quiser, é isso. Porque eu tenho todas as características. Quando eu chego no sítio, eu costumo me posar. Vou falar aqui, Congo, Congo. Lingala, Lingala. Português, português. Alemão, alemão. Se eu vou falar russo, eu vou falar russo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa parte aí, vocês que já sabem que eu sou o homem que está a aprender da cultura, tem que fazer o esforço nesses outros. Temos que fazer o esforço de aprender a nossa língua e salvaguardar a nossa cultura. Glória a Deus. Isso que é importante. Eu não posso fazer nada da tua pergunta que dizes. Se eu tenho inglês, eu estou. Eu estou a fazer a minha parte. Nós já temos o irmão Tuzola Nassia, que está na França, que já está a fazer programas via WhatsApp, em Gicom. Isso. E a próxima vez, eu vou estar com ele online. Já fizemos outra vez, mas desse programa que ele começou, não. Então, eu vou fazer com ele o programa em Gicom. Pelo menos, saber qual é a matéria que vai viver em nós. Está bem, né? Amém. Mesmo os que estão aí, procura também, às vezes, escutar muitas músicas que estão em Gicom. O fato é fazer bem. Amém. Porque a tua pergunta é rica. Por que nós não temos línguas nacionais? Por que não falamos línguas nacionais? As línguas nacionais estão a desaparecer. Aleluia. Estão a desaparecer por quê? Porque nós somos governados, para as pessoas que não falam a nossa língua, para as pessoas que não têm a nossa cultura. Esse é o problema, que a língua está a desaparecer. A língua está a desaparecer, está a desaparecer em Angola porque os que estão a governar não conhecem, nem se tem um dialeto, nem se tem um... Devemos conservar nossa cultura, aprender as nossas línguas, os nossos dialetos, porque a cultura é a identidade de um povo, de um povo, de um povo. Aleluia. O angolês júbilo, o angolês júbilo, hoje estamos aqui com o homem da cultura, o homem de média, o angolês júbilo, o angolês júbilo, o angolês júbilo, a partir da Alemanha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Então, meu irmão, isso aqui júbilo, o angolês júbilo, o angolês júbilo, o angolês júbilo, porque você tem muitas funções, tem muitos talentos que Deus depositou na tua vida. Glória a Deus, é isso que nós estamos a fazer, cada um recebeu uma graça do Senhor. Deus é ele que dá os talentos, os dons, os ministérios e a graça. Tudo o que nós recebemos na vida é para que possamos ajudar também os outros, para ajudar o corpo de Cristo, para ajudar a comunidade, para ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos. Devemos fazer qualquer coisa como ser humanos, angolanos, cristãos, glória ao Senhor Jesus Cristo. E, meu irmão, isso aqui é foto, angola, imagem. Quais são as dificuldades que os angolanos enfrentam aqui na diáspora? Porque você está aqui já há muito tempo na diáspora. Muito bem, as dificuldades que os angolanos atravessam aqui na diáspora. O que você tem a ver, o que você pode dizer acerca dessas dificuldades que eles enfrentam aqui na diáspora? Quais são as dificuldades? Da minha parte, aquilo que nós já vimos, os angolanos têm muitas dificuldades aqui. As dificuldades dos angolanos encontram-se no que tem a ver a estadia, a primeira coisa. E essa estadia não vem só por vir, porque cada país tem lei e cada país sabe quando quer dar estadia, e tem que saber se você veste de onde. Então, o problema é que nós temos o problema dos documentos. Esse problema está fazendo com que muitos angolanos não conseguissem sair, porque dois anos, três anos sempre procuraram o passaporte. Ainda que é bom que nos deram essa oportunidade, nós temos dopla nacionalidade. Tem outros que mudaram a nacionalidade dos países deles que eles não queriam, porque não estão conseguindo encontrar o passaporte de Angola. Nós temos pessoas que às vezes me chamam aqui, eles precisam de tratar o passaporte, vão na embaixada, mas não sabem como. Imagina alguém que vive na França, vou dar um exemplo mais raro para você. Um dos mais sobrinhos que viveu, ele não conseguiu tratar o passaporte. Ele é obrigado a ir até Angola para lhe tratar o passaporte. Wow! Ir até Angola para tratar o passaporte, por que ele não pode tratar na França? Essa é a minha pergunta. Ele é de trás da Alemanha, da França, até Angola para lhe tratar o passaporte. E, graças a Deus, aconteceu o que não podia acontecer. Essa doença de coronavírus, ele não encontrou lá, ficou confinada e não podia voltar. Ficou três meses em Angola. Wow! Wow! Agora, imagina alguém que trabalha. Alguém que trabalha. Você vai em férias de três semanas e essa primeira doença se encontra lá. Então, você fica bloqueado. Wow! Esse é o maior problema. Angola, mesmo as pessoas que estão dentro do ano, para ir tirar bilhete, tem que voltar na província. Então, o que está a faltar? O nosso Estado, o nosso Estado, tem um sistema de centralizar tudo. Você mete tudo, ele é... Cada vez que você vai em qualquer tipo de cidade, em qualquer tipo de província, basta só bater o teu nome e sai. Agora, nós não temos ainda esse tipo de capacidade. Você vê, né? Sim, sim. Então, você quer extratar bilhete, tem que voltar na dama, enquanto que você está no ano. Então, não temos capacidade. Se nós tivermos essa capacidade, automaticamente, assim que a pessoa, por exemplo, catar documento, assim que ele bate solto, para qualquer tipo de serviço, vai aparecer. Mas, tem outros documentos que você pode tratar via online. Eu estava no sistema de questionnaires tratando os documentos. Eu meti o nome, eu tratei os documentos da minha irmã, que ela tratou o bilhete dele. Assim que eu estava a bater... Quer dizer, eu só meti o número do bilhete. Sim, sim. No guichet. O nome dele saiu. Right. Então, isso é que nós precisamos, mesmo que a pessoa trata bilhete, tem que ficar tudo sintonizado. Quer dizer, perder, não é preciso muita coisa. Vai entrar. Aqui é assim. Você perder esse documento, isso não é problema. Você vai lá, paga a segunda via, vai pagar vezes 15 euros, 20 euros, sai, já tem este papel. Você não vai conseguir, então pode dizer, vem buscar daqui, você pode vir. Mas, por que que essas complicações todas para os angolanos, quando vão no consulado ou na embaixada para tratarem os documentos? Por que que há muitas complicações? Por quê? Eu não sou uma da embaixada, eu não sou uma da embaixada, mas eu posso falar aquilo que nós já encontramos. O problema que está aqui na diáspora é que quando você vai tratar documento, esse documento tem que ir a Angola. Sim, sim. E eles também, nas embaixadas, não têm essa capacidade de enviar três, quatro documentos, vai, não. Tem que esperar, tem que esperar, pelo menos, vinte, quarenta, cinquenta, e tem que sair alguém aqui que vai até lá com os documentos. All right, all right, all right, all right. quando tiver esse sistema online, que tudo que estão a fazer aqui vira online, então nós podemos ter possibilidade de estar a ver as coisas diferentes. Mas, enquanto que não temos esse sistema, as pessoas vão ter problemas de documento, as pessoas vão começar a perder emprego por causa de documento, as pessoas vão começar a perder estalinha por causa de documento. Uma criança que nasceu aqui, a vacinação de sua pédula, é um caso sério. É complicado, muito complicado. muito complicado, muito complicado, o nosso irmão, Saki, Foto, Ango, e Mangelis, é muito complicado, muito complicado mesmo, de tratar os documentos aqui, no consulado de Angola. Que Deus nos ajude, que Deus ajude as nossas autoridades, para que possam resolver essa situação dos angolanos residentes na diáspora. Aleluia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Paca, David, fica abençoado, Deus te abençoa, a partir da Alemanha. Filho Firmino, Papa Filho Firmino, a partir da Alemanha, Deus te abençoa. Bum, 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 bum. Não, 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 não. Estamos ao vivo, o Mangolé Jóbeló, a Bíblia Fieta é somente a Jesus Cristo. Ele não decepciona ninguém neste mundo. Se nós estamos a ser decepcionados aqui na diáspora, tanto como também no Brasil, porque os dirigentes não são fiéis. Os dirigentes só gostam mais dos seus bolsos do que o povo angolano que estão a dirigir. É muita pena. Amigo fiel, é somente Jesus que foi na cruz. Ele pagou grande preço para a nossa salvação, para a nossa libertação. Deus nos abençoa, todos que estão na linha, pastores, Patricio, Angola, 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 Marjola, de Angola, fica ligado, fica ligado. Estamos aqui com o nosso irmão, Saki Foto, Angola, imagem, o homem da cultura, o patriota de Angola, ele está presente nessa plateia, esta noite. Fica conectado, fica conectado. Estamos a continuar com o nosso convidado de IA Angô, Angô, Angô Irmã Gessa que faltou Glória a Deus, glória a Deus Uau, 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 uau Meu irmão, está quente, está quente O que estás a dizer aqui Estamos a aprender muita coisa Até o pastor Daniel Júnior Também Falou um pouco de Kikon Já que estás a falar aqui Você fala bem Kikon Ou seja, o nosso professor Glória ao Senhor Pastor Daniel Júnior Homem da cultura Bacongo, aleluia Mas não se as pessoas dizem que Bacongo não existe É Mocongo ou Bacongo? Você pode me dar uma lição de um minuto Somos Bacongos ou somos Mocongos? Qual é a diferença entre Bacongos e Mocongos? A diferença é que Mocongo é uma pessoa Bacongo são muitos Mocongo é uma pessoa Bacongo são muitos Sim, Mocongo É uma Bacongo É plural Porque alguém também daquele lado da cultura Eu lhe segui uma vez Ele disse que nós estamos a falar Bacongo Bacongo não existe É como Baluba É como os comunistas andam a dizer Baluba Aquele bar Aonde veio aquele bar Estava dizendo assim Isso é plural Isso é plural de Kikongo Plural Ok, plural de Kikongo Eu Glória a Deus Eu e nós Mono Ok Mono Eu Iede Nós Ok Glória 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 a Deus Glória a Deus Vamos aprender um pouco De Kikongo aqui Conosso Irmã Imagem A partir da Alemanha Tens que fazer esforço Para se inscrever No canal da CIA As pessoas estão a aprender Kikongo Em força É mesmo Nós vamos fazer Pronto Temos que deixar tempo Andar Porque Temos muitas coisas Que não estava Que nós aprendemos Que não estava Aqui em Kikongo E aquelas coisas Nós temos que mostrar A nossa cultura Quando eles falam Uma coisa Que parece assim No princípio é assim Quando são duas É assim Quando é três É assim Então assim Com a entrevista Fica difícil Eu sei aprender Todas as coisas Aqui hoje Fica difícil Fica difícil De aprender Com essa entrevista O Kikongo Mas já tem pessoas Que ensinam Aqui em Kikongo Como a nossa Mana Joana O nosso irmão Tuzulana Na Síria Da França Também está Ensinando O Kikongo Bem amado Que está na linha Se queres aprender Que Kikongo É bom De seguir Esses nossos Amigos Irmãos e irmãs Que conhecem Muito bem Kikongo Glória ao Senhor Porque a língua É uma identidade De um povo Um povo Sem uma língua É um povo Perdido 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 Glória ao Senhor Glória ao Senhor Aleluia E já que estamos A falar Da quantidade Do povo Africano Angolano Em geral Eu sei que Tu és Um homem De média E estás a seguir Muitas coisas Que está acontecendo Neste mundo E o mês passado O que aconteceu No Estados Unidos América Foi muito triste E não sei o que Que você Pode dizer A nós Que estamos Aqui na linha Acerca Daquela Tragédia Mortal Do afro-americano Que foi Liquidado Podemos dizer Foi eliminado Matado Mesmo Pelas polícias E porque Dizeste Acerca Do tribalismo Em Angola Também estamos A ver O racismo E está acontecendo Neste mundo O que você Pode dizer Acerca O que eu posso Dizer É só parar Com isso Porque Você quer Eliminar O africano Não tem Como Se você Vê É só uma Mas Nós vimos Como é que O mundo Ficou Toda a parte Do mundo Ficaram Que não Mataram 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 Aquela é uma Pessoa que mataram Que ele matou É um branco É um americano Matou outro Americano É africano Ou preto É o Pergunte A pergunta Dizem Que a pessoa Que faz Pergunte Mas Outra vez Temos que Viu também De volta Você sabe Quantas Quantos Angolanos Que a polícia Angola Já matou Que era Assim Está se vendo É Sim Calma No princípio Eu falei Uma coisa Aqui Que nós Temos Problemas De tribalismo O problema Essa pessoa Que morreu É como Ele é preto É um americano Branco Branco Então Nós Devemos Elefante Mataram Sabe Quantos africanos Que os americanos Matam Será que Não costumam ver isso Sabe Quantos europeus Que os americanos Média Nós vivemos nesse Estamos também Nesse sistema Sim Verdade É negativo Quando nós Vimos Alguém Porque Ainda Matou africanos Vamos dizer Que não É um negro É racismo E agora Quando entre nós Se matamos Somos que Somos que Podem me explicar Não tem Não tem como explicar Aquilo aconteceu Isso O tribalismo Quando falou Então o racismo Está em toda Parte do mundo Mesmo Nós Nós Amém Amém Nós africanos Nós africanos Amém É Ouvir até Para cá Davi Que está na linha Ele disse Fala da vida Dos angolanos Não dos americanos Uau 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 Então Quer dizer Que a polícia Angolana Também Ele mata A sua própria População O seu próprio Povo O seu próprio Irmão E como É que Pode Poupar A vida Das pessoas Por que Que a polícia Até chega A matar O seu próprio Irmão Angolanos Essa pergunta Eu não posso Mais fazer Porque Eu vou dizer Exemplo Há dois dias Atrás Tem um homem Que matou Uma mulher Era ex-namorado Dele Atropelou Do carro Brutalmente Já imagina Se fosse um Branco Como é que Podia ser Passou um vídeo Que eu publiquei Numa imagem TV Onde nós Vimos Um carro Que não sei se Perdeu Travões Ou se Ele perdeu Foi bater Nas pessoas Se aquele carro Tivesse Um branco A conduzir Você sabe Quantas vezes A imagem Podia subir Um branco Matou Preto Nós Se matamos Ninguém Fala Aquele Que está Matando O branco O branco O branco Racismo Está em toda Parte do mundo Não é só Na América Amém Amém Racismo Está em toda Parte Em toda Nosso Nosso irmão Se aqui Votou Acerca disso Porque o irmão Diz que Ainda não Somos Independentes Estes de acordo Com essa Palavra Que o irmão Diz O irmão Davi Ele Diz que Nós Ainda não Temos Independência Será Que é Verdade Eu não Sei Em que Sentido Que ele Falou Que nós Não Temos Independência A Independência Que é Sentido O país Não está Fechado Qual é Tipo Que ele Queria Falar Ou Que ele Quer Falar Qual é Independência Irmão Qual é Lá Cato Davi Quer Falar Quer Falar Aleluia 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 Glória ao Senhor Glória ao Senhor Penso Que está Referindo Acerca De muitos Estrangeiros Que estão A dominar Em Angola E se A gente Vemos Na realidade São os Chineses Que estão A dominar Os brasileiros Portugueses Os cubanos São estrangeiros Que tem Mais cargo Aquele cargo Pesado Em Angola Penso Que nesse Sentido Que está Dizendo Angola Tem Independência Quer dizer Ainda não Somos Independentes Porque tudo Que nós Consumimos Vem Do estrangeiro Mesmo Para construir Uma casa Vem do estrangeiro Penso Que nesse Sentido Que ele Está Dizendo Não sei Se tem Algo A comentar Acerca Disso Eu posso Comentar Uma coisa Que é Muito Fácil Independência Nosso País Já foi Dada Mas o Problema É o Que A cultura Que está Embaixo Quem gosta Quem gosta Do país Deve Falar Do País De Vou Te dar Exemplo Tipo Estás A fazer Entrevista Estás A colocar Músicas Né? Yes Já colocaste Músicas Da língua Que você Fala? Eu estou a falar Português A nossa Língua Conhecida É um Momento Sim Momento 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 Eu fiz a pergunta Queres Falar da cultura Desde que Começaste A colocar Músicas Aí Já meteste Músicas Onde Tem Panteca Congo Kimbundo Enfion Enganguel Desde que Começaste Sim Daqui a pouco Vamos Escutar Nos calma Vamos Escutar O que Estou De fazer Entrevista O que Estou De fazer Entrevista És Meu Convidado Então Quer dizer Que Nessa Plateia Você Tem que Obedecer É Moangolé Júbilo Que Te Convidou A próxima Vez Se Você Me Convidar Na Tua Plateia Eu Vou Te Responder Mas Neste Momento Nós Estamos A Desfrutar A Música Em Português Senhor É a Língua Que Nós Crescemos Com Ele É a Língua Que Nós Aprendemos Na Escola Glória ao Senhor Glória ao Senhor Baila Baila Moangolé Moangolé Estão na linha Hoje Estamos Juntos Com Nosso Irmão Saki Fotou Saki Fotou Amor Imagem A Partir Da Alemanha Deus Abençoa Amor Irmão Paca Davi A Partir Da Alemanha Deus Abençoa Papá Filão Bum 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 Glória ao Senhor Que Deus Abenço Pastore Patricio Goma A Partir De Angola Deus Abençoa Meu Pastor Meu É o tempo Partido Estás Bem Informado Acerca Das Novidades Da Nossa Sociedade Então Bem Amado Antes De Terminar E Vamos Ler Uma Exhortação Zita De Cinco Minutos Porque A Bíblia Diz Tudo Foi Criado Pela Palavra De Deus Somente A Palavra De Deus Que É Capaz De Mudar Nossa Mentalidade Somente A Palavra De Deus Que Pode Mudar O Espírito Dos Angolanos Somente A Palavra De Deus Que Pode Nos Libertar Desse Espírito De Tribalismo Desse Espírito De Racismo Neste Mundo Desse Da Divisão Da Separação Neste Mundo A Bíblia Está Me Dizendo O Seguinte No Livro De Oseias Capítulo 4 Versículo 1 Até Adiante Vamos Ler Vai Ser Uma Pequena Exhortação Deixa Que O Espírito Santo Nos Fala Nos Revela A Bíblia Diz O Seguinte No Livro De Oseias Capítulo 4 Versículo 1 Vou Ler A Palavra De Deus Ouvi A Palavra Do Senhor Vos Filho De Israel Vos Filho De Angola Vos Angolanos Angolanas Porque O Senhor Tem Uma Contenta Angola Deus Tem Uma Contenta Contra Os Habitantes Do Mundo Porque Na Terra Não Há Verdade Porque Em Angola Não Há Verdade Nem A Bondade Nem Conhecimento De Deus Dois Só Permanece Permanece O Perjuar O Mentir O Matar O Furtar Assassino Violência Fazer Violência Um Ato Sanguinário Segue Imediatamente Ao Outro Por Isso A Terra Se Lamentará E Qualquer Que Morar Nela Desfarcerá Com os Animais Do Campo E Com as Aves Dos Céus E Até Os Peces Do Mar Serão Tirados Toalha Oseias Capítulo 4 No Versículo 4 Todavia Ninguém Contenda Ninguém Repreenda Porque O teu Povo É Como Os Que Contende Com O Sacerdote 5 Por Isso Tropeçarás De Dia E O Profeta Contigo Tropeçará De Noite E Destruirei A Tua Mãe Sei Que O Meu Povo Foi Destruído Porque Lhe Faltou O Conhecimento Angola Está Sendo Destruído Por Farda De Conhecimento Da Palavra De Deus Angolanos Rejetaram O Conhecimento Rejetaram Jesus Cristo Rejetaram A Palavra De Deus Que Dá A Paz E Deus Diz Também Eu Vos Rejetarei Para Que Não Sejam Sacerdote Diante De Mim Para Que Não Possam Ter A Felicidade Para Que Não Tenham A Paz A Alegria Porque Abandonaram O caminho Do Senhor E Visto Que Esqueceste Da Lei Do De 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 Eu Esquecerei Vos Eu Esquecerei Os Filhos Eu Esquecerei A Vossa Cidade Eu Esquecerei O Vos País Bem Amado A Bíblia Está Nos Dizendo Que Ninguém Está Fazendo O Bem Neste Mundo Muita Mentira Muita Engano Muita Drabice Neste Mundo Os Políticos Eles Se Levantam Antes Das Eleições Fazer Propaganda Dizendo Que Um Só Povo Uma Só Nação Eles Dizem Que Primeiramente É Resolver O Problema Do Povo Mas O Que A Vez De Resolver O Povo Resolver Primeiramente O Problema Do Seu Bolso O Problema Da Sua Poupa Família As Contas Bancárias Estão Cheias Mas O Povo Angolano Está Sofrer O Povo Angolano Não Tem Água O Povo Angolano Não Tem Energia O Povo Angolano Não Tem Trabalho O Povo Angolano Não Para Comer É Isso Que A Bíblia Nos Diz Só Permanece O Perjurare O Mentire O Matare O Furtare Adulteros Só Estão A Matar O Povo Angolano Estão A Mentir O Povo Estão A Diz Que Estão A Fazer Construção Das Estradas Será Que O Povo Vai Comer As Estradas Será Que O Povo Vai Comer Aquelas Estradas Não Há Trabalho Com 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 Con A animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, ninguém está a repreender, ninguém está a dizer que isto está mal, todos estão calados, todos têm medo de dizer algo, senão serão eliminados. É muito triste, muito triste, mas é muita pena o que está acontecendo no nosso país. Abriram os bares, os restaurantes, abriram as barracas dizendo que as igrejas não podem se abrir por causa da pandemia de corona. Mas estamos a ver que o número está se elevando dia a cada dia em Angola. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Tu rejetaste o conhecimento, também eu te rejetarei. Deus está rejetando nós quando a gente rejeta a sua palavra. Quando angolanos, os dirigentes políticos, eles não conhecem Jesus Cristo, saibamos que a mão de Deus não estará sobre o nosso país. A Bíblia diz bem-aventurado aquele país que o Senhor é Deus. Será que Jesus Cristo é Deus em Angola? Será que a palavra de Deus está no primeiro lugar em Angola? Deus quer abençoar Angola. Deus quer libertar Angola dessa doença, também dessa pandemia de coronavírus. Deus é capaz de... Somente nós, os próprios angolanos, os dirigentes, todos os dirigentes intelectuais, culturais, educacionais, educacionais. Devemos nos empenhar, devemos mudar a nossa mentalidade para que a nossa nação possa mudar, para que a situação mude em Angola. A Bíblia diz tudo ficará, tudo passará, como a nossa irmã Jorima Tanda tem catado. Tudo ficará. O que é que vais levar a todos os dirigentes? Angola. Onde vais levar aquela Assembleia do Povo? Onde vais levar aquele RAF4? Aquelas casas que tem no Mayanga, que tem ali no Vila Alice? Vais levar aonde? Por que você quer fazer sofrer somente o povo angolano? Mas não pode esquecer que o sangue grita. O sangue humano grita a vingança e a retribuição. Haverá o julgamento um dia, tudo ficará. Os machos neste mundo passaram e nós também um dia vamos passar. Não vamos levar nada neste mundo. Então, pedimos a todos que a nossa consciência trabalhe. Nós queremos trabalhar todos juntos no espírito da angolanidade. Mesmo nós que estamos de apoio. Vamos apoiar o nosso irmão. Vamos apoiar o nosso coterrano. Ele tem o canal. Gostei a excelência. bravo, bravo, bravo. Tem que progredir, tem que ir para frente, mais qualidade, mais excelência nos teus planos. Em nome de Jesus Cristo. Estou a declarar, tens que ir para frente. nós queremos ter também uma TV aqui na diáspora. Uma TV para os angolanos na diáspora. Deixa que Deus te abençoe pelo tudo que estás a fazer na nossa comunidade aqui na diáspora. Que Deus te abençoe, que Deus te cuida, te proteja contra os inimigos, porque nós estamos amigos, eu digo sempre, são inimigos. Devemos ter muito cuidado quando Deus está a te levar, está a te exaltar, quando Deus está a te abençoar. Tem que ter muito cuidado nem todos que aproximam de nós vêm com uma boa intenção. Há pessoas que são invejosos, há pessoas que só querem que as pessoas não possam progredir na vida. Ele quer que tu possa recuar, mas em nome de Jesus estou a declarar, serão confundidos e tu vais progredir em nome de Jesus e vais ajudar a obra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe Angola, que Deus te cura Angola com esta pandemia de coronavírus em nome de Jesus. Estou a declarar a cura em Angola em nome de Jesus. E a ue sara Angola, e a ue sara Angola, sara nossa terra pela tua graça. pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Sara África, nessa pandemia, em nome de Jesus, pelo sangue do poder, estou a declarar a cura as pessoas que estão doentes neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Estou a declarar o sangue do Cristo, nossa liberdade, Angola inteira, em nome de Jesus, de todo o espírito da corrupção, todo o espírito em nome de Jesus Cristo. de injustiça, de fribalismo, de racismo, de separação, em nome de Jesus. Estou a declarar a unidade em Angola, a fraternidade, a solidariedade, em nome de Jesus. E a ue ajuda os nossos dirigentes, lhes da sabedoria e inteligência. Muda a sua mente e os seus corações para que possam ter o amor do próximo, o amor do próximo do povo. Em nome de Jesus, em conta das viúvas, dos órfãos, dos pobres, em nome de Jesus. Yahweh abençoe o Brasil, todos os países dos outros. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Yahweh. Obrigado, Jesus. Seja louvado para sempre. Aleluia. Nunca, nunca vamos trocar nossa identidade. Nós somos angolanos, seremos sempre angolanos, Angola no coração. Deus, nunca vamos trocar a nossa identidade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória a Jesus Cristo de Nazareno. Uau, uau, uau. Já estamos no fim. Foto, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. Não sei se podes convidar também os bem-amados que não te conhecem, que estão na linha, para que possam seguir as tuas obras. Podes dar as informações? Ok, obrigado. Acho que 80% que estão na linha, estou a ver o Paca Davis. desse homem de música que nos mexe, não tem como. Agradecemos o pastor Daniel, agradecemos o Pico Prima B. Eu que lhe falei, eu disse que 20 horas eu vou estar online. Ele entrou. Aqueles que não me conhecem, eu vou dizer só que vocês todos bem-vindos. Se vocês querem saber dos trabalhos que eu faço, é só ir no YouTube, bater Angola, Imagem, TV. Vão ver meus trabalhos. Pronto, é só se inscrever no canal, vamos ter mais tempo, muita coisa, porque eu estou a procurar esses três nomes que eu falei há pouco tempo. Pastor Daniel, Paca, vocês estão na minha mira, esse mês não pode precisar de vocês, tem que passar uma irmã da vida a uma entrevista. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. por mim, como, quer dizer, daqui a entrevista, não tem como já me levar as 30 minutos a mais, então, eu vou dizer que vocês me seguiram aqui, no Bangolê, no Bambuê, vamos ficar até a próxima, abraço. Yo, yoé. Amen, 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 glória a Deus, glória a Deus, o nosso irmão já deu todas as informações, se quer seguir as suas actividades no Facebook, no YouTube, no Google Imagen, ou com o CP lá. Te será dar a joia, te persuiver essas emissões para o YouTube, pode seguir os seus programas, eu gostei, gostei muito, muito mesmo o que estás a fazer, ultimamente eu segui, não sabia que pouco já fez entrada dos seus documentos, através do Angol Imagen, eu recebi a informação, glória a Deus, glória a Deus, que Deus te abençoe o teu serviço, já estamos quase no fim, então, até a próxima vez, Angol Imagen, bye bye, Deus te abençoe, até já, até já, a próxima vez, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Jesus Cristo, gente, vamos sair, vamos sair, vamos sair já, porque o nosso Deus, Elevão, cada coisa tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo, cada coisa tem o seu tempo, e o tempo de papá, filó, da Alemanha, também vai chegar, bum, 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 meu Pepe Mabê, meu Pepe Mabê, estamos aqui, à tua espera, nessa plateia, do Moangolê, do Moangolê, júbilo, que Deus te abençoe, a partir de Londres, a partir de Londres, a partir de Angola, a partir de Alemanha, que Deus te abençoe, a todo mundo, que está na linha, esta noite, falamos acerca, da nossa cultura, falamos acerca, dos angolanos, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, a partir de la Côte d'Ivoire, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, ao Nome de Jésus, ao Nome de Jésus, o Nome de Jésus, o Nome de Jésus, o domingo a sala de sala Jesus Cristo monge la que nasce que a fútu que a sicta ou tu pra si tu a fútu que a papo a fúba mató 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 Jesus Cristo morando zambi zambi walo zolo zambi akenda e toque na já que o nosso irmão Saki, Foto, nos diz que devemos voltar nas nossas línguas então tu a volta já no Kikongo a partir de hoje vamos começando a praticar as carmas todo vai ficar, todo vai ficar todas as choses vão rester da semana, todas as vanidades de vanidades mas élu que há Jesus na vida éternais a Bíblia diz que se humerre, ele repose e seus irmãos, eles seguem, eles seguem glória a Deus, glória a Deus a Bíblia diz que se humerre a Cristo na vida éternais e seus irmãos, eles seguem, eles restam, eles reposem eles dormem, eles dormem eles dormem, eles dormem Móngole, Móngole, jubilo ao vivo Jubila, 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 jubila Jubila Devemos ser respeitado entre nós Pastor Dinti Kiesse cuida das ovelhas Palma, Patrício cuida das ovelhas Pastor Doutor Júnior cuida das ovelhas Papá Firmino cuida das ovelhas Papá Davi cuida muito pela comunidade angolana na Alemanha Tudo vai ficar Tudo vai ficar Tudo vai ficar Tudo vai ficar Deixa a inveja Porque no cemitério não há inveja No cemitério não há competição No cemitério não há racismo Não há tribalismo Tudo vai ficar Tudo vai ficar Tudo vai ficar Salabi, salabi, salabi Salabi, salabi Salabi, salabi Tudo vai ficar Salabi, salabi 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 Obrigado.